Fala aí meus amigos do Carro do Careca! Tudo bem com vocês? O Careca está aqui na Zona Leste, na Senhor Automóveis, na Penha, na Avenida Amador Bueno da Veiga e veio avaliar um carro aqui para um cliente de Belo Horizonte, Júlio, meu amigo Acompanhe comigo essa avaliação, é um Golf Alemão, muito bonito, com baixa quilometragem e o Careca vai lá conferir se esse carro está desse jeito mesmo, como está anunciado Se você quer comprar ou vender seu carro, consulte o Careca, eu posso te ajudar, tá bom? Estou aqui com o micrômetro para a gente poder avaliar essa pintura original e se está tudo nos conformes Acompanhe comigo essa avaliação, vocês vão gostar muito, tá bom? Vambora! Pessoal, o Careca veio avaliar aqui esse Golf Um Golf Highline 2014, 1.4 TSI, com câmbio DSG de 7 marchas e carro Vou virar a câmera para vocês terem uma ideia e assim vou começar a minha avaliação para vocês entenderem um pouco de como o Careca faz esse processo todo Golf TSI 2014, apenas 31 mil quilômetros Aqui na Senhor Automóveis, é uma loja aqui da Zona Leste, da Penha, que eu não conhecia Mas os caras só trabalham com qualidade, cara Pelo menos o que eu já vi aqui, só carro novo E olha esse Golf Para você ter uma ideia As rodas originais, pneu continental original O carro não tem detalhe, cara Mas, mesmo um carro novo desse, pode esconder algumas surpresas Por isso, o Careca está aqui para avaliar melhor Esse é um Highline de entrada Então ele não tem teto, nem roda aro 17 A roda dele é aro 16 Mas assim, por ser Highline, ele tem outros opcionais Ele tem farol de milha, está vendo? O farol dele é um pouco diferente Não é LED, mas é um Highline Highline é outra categoria Ele já tem um painel, um banco de couro, de fábrica Olha só, a interna desse veículo, pessoal Carro muito novo, único dono 31 mil quilômetros, tá? Ar digital Motor 1.4 turbo com câmbio DSG de 7 marchas Esse carro é um espetáculo Mas, o intuito do Careca É mostrar para vocês O que um carro usado pode esconder ou não E pelo que eu já vi nesse carro aqui, ele é muito novo Vem comigo Primeira coisa Vamos começar aqui por trás Eu queria que vocês pudessem estar aqui comigo Para sentir o cheiro que esse carro exala De carro novo, de carro zero Mas, o cheiro só não conta Olha o detalhe Essa chave de roda, pessoal Original do carro Ela está com cara de que nunca foi na boca Do parafuso ali Nunca Ou seja Esteco original Nunca desceu Tá? Olha essa roda A roda Não tem detalhe, tá? Ela é zero Esse carro Ele é fabricado na Alemanha Então, ele vem Com vários detalhes Em alemão Tá vendo essa etiqueta? Esse Golf Ele é alemão 100% Tá? Ele foi fabricado na Alemanha Olha isso A borrachinha aqui original A borrachinha aqui original É coisa Do outro mundo Difícil achar Um carro com essa qualidade Prestando atenção nos detalhes Olha esses plásticos Isso aqui é sujeirinha Olha Tudo muito zero Olha aqui as lanternas O que tem aqui é poeira O carro fica aqui guardado Numa avenida É muito empoeirado Mas, as borrachas, pessoal Estão com textura de nova Não tem realmente detalhe Porta-mala Carpete Parece que nunca foi colocado nada aqui Carro muito bem cuidado Não tem, sabe? Resquício De mau uso E aqui Na tampa A mesma coisa Você não acha Um detalhe Para falar assim Não é zero Careca, pessoal Tem Esse aparelho Que é o micrômetro Ele me conta Se a pintura do carro Teve Retoques E esse carro Tenho medido ele aqui Todo ele, cara É assim, ó Nessa medida Tá vendo? Olha o teto Todo original Tampa original Agora, olha esse cofre Do motor Zero Tem brilho aqui Black piano Nos faróis Ainda tá brilhoso Tá? Eu Vou ligar aqui A lanterna E mostrar pra vocês Essa poeira É poeira Do carro ficar guardado Olha o padrão Tá vendo? Ele é cinza Por dentro O cofre Dele não é pintado Da mesma cor A tampa Do capô Aqui, ó O capô Também é cinza Mas o carro É muito novo Muito novo Mesmo Bateria Moura Esse carro Se eu não me engano Tem start-stop Sensores Todos no lugar Realmente Carro muito novo Cara Aqui, pessoal Por baixo do carro Esse daqui, ó Onde eu tô com o dedo Aqui, ó O bigodinho Dele Não tem marca De raspado Olha isso Coisa linda Olha, olha, olha Que carro Que dá gosto De ver Tá sujo Natural, tá? Não tem como Né? Isso aqui é a parte Debaixo do carro Mas, ó Não tem Não tem marca Não tem nada Tá vendo, ó Olha isso Bom Continuando O 360 Que nós damos No carro, pessoal Aqui Até o vendedor Muito honesto Da loja Me informou, ó Que aqui Teve um retoquinho E aqui Teve um reparo Tá vendo, ó Interno Não foi Né? Ó Aqui ele não dá Nem marcação, ó Ele diz ou Tá vendo, ó Por quê? Aqui Teve retoque Ó Ou Olha lá Um da marcação Ó 1,35 Aqui Ele acabou estendendo um pouco pra cá o verniz, ó Mas assim O carro é Novo, ó Ou também Essa porta Foi retocada aqui E aqui Provavelmente alguma pegadinha que deu Né? Infelizmente aí Teve Um histórico E ele tá no laudo Né? O André, pessoal Tá me atendendo aqui É o vendedor da Senhora Automóveis Loja aqui parece É uma loja muito correta Ele já me falou, ó Aqui teve O laudo Aponta ali Mas não é É recusa É apontamento Não é nem apontamento É Só observação Observação Que apontamento Acaba sendo mais grave, né? Isso Já pega estrutural É Não foi estrutura, nada É parozinho que teve Difícil um carro que Né, André? Um carro que foi usado normalmente Não ter nunca um motoqueiro esbarrado Alguma coisa assim A gente tá em São Paulo Um carro seminovo É Mas tem 31.000 km de seguros Isso 31.000 e 100.000 Quanto você tá pedindo nesse carro? Fala aí 79.990 79.990 É um carro com 31.000 km É um Highline 1.4 SI Com câmbio DSG de 7 Raridade, né, pessoal? Difícil encontrar Difícil Tá aqui na Senhora Automóveis Vou deixar marcado o arroba deles aqui pra vocês Tá? E o Caracá vai continuar Agora pro interior do carro O conteúdo aqui Externo Eu só preciso analisar as caixas de roda E aqui embaixo onde encaixa o macaco Mas como eu mostrei pra vocês O step desse carro nunca desceu, né? Você vê, a roda A chave de roda nunca roubeu O carro é novo Creca, pessoal Tá aqui deitado debaixo do carro Pra vocês verem como dá trabalho Tem gente que fala assim É caro o seu trabalho Então vem aqui fazer o que eu faço Tô aqui, ó Deitado O carro tá aqui Deitado debaixo Pra ver os detalhes Olha isso Tá vendo, ó? Uma coisa muito importante de verificar É a caixa de roda do carro Esse carro aqui, ó Tá todo original Esse aqui é o ponto certo Onde vai o macaco Né? Esse ponto aqui, ó Onde vai o macaco E às vezes As pessoas Vêm e colocam o macaco Em lugar errado Aqui Tem um pequeno Amassadinho Que é de pedra Não é Não parece ser de macaco Mas quase imperceptível E continuando, ó Você olhar lá atrás Tudo original Tá vendo? A careca deita Debaixo do carro Pra avaliar Pra você Esses carros aqui, ó Ele é todo carenado Por baixo, pessoal Olha que lindo Todo carenado Então, por exemplo Aqui, ó É um plástico Que esconde Toda a fiação Do carro Tecnologia Volkswagen Que é Similar A tecnologia Audi O carro é muito bom Muito bom mesmo Olha os pneus Desse carro O carro tá novo Novo, novo Agora vamos visualizar A parte interna Desse carro Pessoal Olha A qualidade Desse interior Carro novo, tá? Essa agunha aqui É o careca Que tá com a mão molhada E passou aqui Mas, ó Tudo zero, cara Tudo novo Aqui Tem duas manchinhas Que eu não sei do que que é Parece um óleo Tá? Mas aqui foi minha mão Interessante, pessoal Que, assim Mesmo sendo um highline Ele vinha com Banco de tecido E as concessionárias Ofereciam O trabalho do couro Pra quem quisesse Tanto que eu sei Tanto que eu sei Que não é original Justamente pela Aquela etiquetinha Coro Lá atrás Mas Muito bem feito Tá? O banco não tem marcas Ó Não tem marca de raspada Não tem nada Olha o volante desse carro Olha o volante desse carro Volante novo, novo, novo O careca vai entrar Vai ligar E vai mostrar um pouco Pra vocês Dessa máquina Bom Dentro do Golf Highline Tá? Você vê esse carro Original Com ar digital Já vem com uma multimídia Né? Ele tem start-stop Parou no farol Ele desliga Né? Nós vamos Apertar aqui O freio Você só precisa Dar um toque Na chave Ele Liga Ó Espelho fotocrômico Original Porta óculos Tem manual Chave reserva? Com certeza Tá guardado Mas ele tem E por seu Highline Ele ainda tem aqui SD Tá? E um Acesso pra CD Aqui ó Aqui um porta cartões Direcionamento de ar Pra dentro do porta luva Top o carro Viu? Essa multimídia aqui Ele tem É... Mensagens ó Tá vendo? Porta Computador do motor Bagageiro aberto Ver status do veículo Com o computador de bordo Olha lá Mas É cheio de De Funções Tá pessoal? Muito bom Ó Freio Elétrico Tá? Esse carro Porta copos Ó Fechadinho É um... É uma bela máquina Essa por ser a versão De entrada Não tem teto solar Não tem start stop Né? Que seria Mais ou menos Por aqui É isso aí meus amigos Caraca Finalizando mais um vídeo Tá? Golf Highline 1.4 TSI 1.4 TSI É ano 2014 Único dono Com apenas Pessoal Olha isso 31 mil Tá caindo Zero 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 O Júlio de Belo Horizonte Me contratou Pra ver esse carro Pra ele E... Não sei se ele vai aprovar O carro tem Um retoque Na porta Traseira Direita E um pedacinho Do paralama Alguma Esbarradinha De motoqueiro Nada grave Mas o O vendedor foi bem honesto Já me abriu Antes de eu Chegar lá Ele falou pra mim Ó Tem um retoque aqui Não é apontamento Ele só Deu uma observação Lá no laudo Tem um laudo Foi observação Ok Isso é importante Pessoal Honestidade Quando o lojista Omite informações Alguma outra coisa Ele tá omitindo também Tá? E eu gosto De transparência Do mesmo jeito Que o careca Gosta de trabalhar Com lojas honestas Nesse mercado Tem muita loja desonesta Muita loja picareta Que esconde Que vem com aquele papo É usado Tem que ter alguma coisa Não tem que ter O cara Falou a verdade É um carro semi novo Algum dia Alguém esbarrou ali Num acidente E isso pode acontecer Isso não desmerece A qualidade que esse carro tem Ele tá novo Novo, novo, novo Tá bom? Bom Precisarem do meu trabalho Consulte Os preços Consulte O meu trabalho Vale a pena Você fazer isso Uma pré compra Que nem eu tô fazendo aqui Uma avaliação de compra Porque Você vai evitar Um monte de problema O careca Que aconselha também Fazer um novo laudo De preferência Numa empresa Que eu posso indicar E muito top Que pega tudo Tá? E vai ser feliz Com o seu carro novo Tá bom? Um beijo do careca Espero que tenham gostado Desse conteúdo Uma avaliação pré-compra Aqui na Senhor Automóveis Na Penha Avenida Amador Bueno Da Veiga Vou deixar o arroba Deles aí Tá? E os caras só trabalham Com qualidade Pessoal Gostei aqui Os caras são bons Tá bom? Um beijo do careca Fiquem com Deus